O mel é um excelente alimento que, segundo especialistas, deveria ser consumido diariamente para o bem da nossa saúde. Em Venâncio Aires, a extensionista da Emater, Viviane Hors, preparou várias receitas que foram degustadas pelos participantes do Encontro Regional de Apicultores. E uma delas ela preparou especialmente para o Rio Grande Rural. Vamos ver? Hoje nós estamos em Venâncio Aires, a terra do chimarrão, com a extensionista da Emater, a Viviane, que vai nos ensinar uma receitinha um pouquinho diferente. O que nós vamos ver hoje, Viviane? Isso, então. Nós vamos fazer um bolo com mel e café, que também é um saboroso acompanhamento para comer tomando um bom chimarrão. O mel é um produto muito importante que a gente deveria colocar na nossa alimentação diária. Por que ele é tão importante, Viviane? O mel é bastante energético, rico em açúcares, mas é um açúcar mais natural, saudável, que não é tão prejudicial para a nossa saúde. Ele é benéfico, na verdade, tem muitos benefícios. Ele é rico em fósforo, em cálcio, em vitaminas do complexo B, do complexo C, auxilia na digestão, no nosso sistema imunológico também e é um excelente espectorante. Ele é bastante usado, principalmente agora na época do inverno, em chás, xaropes. Então, hoje nós vamos aprender um bolo de mel com café. Vamos à receita? Vou iniciar, então, apresentando os ingredientes deste bolo de mel, que é um alimento bem saudável, com toque de café. Nós vamos utilizar seis ovos. A gente vai bater as claras em neve depois, separadamente, né? Seis ovos. Duas xícaras de chá de açúcar. Uma xícara, eu usei uma xícara bem generosa de mel. Três quartos de xícara de óleo. Uma xícara de café. Eu utilizo duas colheres de sopa, tá? De café solúvel, mas também pode ser o café passado, se preferirem. Quinhentas gramas de farinha de trigo. Uma xícara de uvas passas. E uma colher de sopa de fermento químico. As claras já firmes, então, vou colocá-las num prato, para continuarmos a utilizar a batedeira. Vou colocar as gemas agora aqui na batedeira. Já na consistência de um creme, eu vou acrescentar agora uma xícara de mel. Eu vou colocar, então, três quartos de xícara para bater junto aqui. Eu coloquei o mel, né? Eu estou usando a medida da xícara, porque é o comum de todo mundo usar na receita. Antes de colocar aqui no copo, eu medi na xícara, né? Só estou usando o copo para ficar aparecendo melhor os ingredientes. Vou dar uma leve batidinha. Só para integrar bem os ingredientes. Vou colocar uma xícara de café, que também aqui está no copo, mas é a medida de uma xícara de chá. Vou agregando aos poucos agora a farinha. Eu dou uma leve batida só depois na batedeira com a farinha. O fermento e as uvas passas eu já não bato mais na batedeira. Agora a massa na batedeira está no ponto. Tenho que acrescentar as claras em neve, que já vai conferir também uma melhor maciez na massa, né? A gente já percebe que o bolo fica bom na própria textura da massa. Nós vamos acrescentar agora, então, os dois ingredientes que estão faltando. Uma xícara de uvas passas e uma colher de fermento químico. Esse bolo aqui, ele dá um bolo bem grande. Ele rende bastante. Precisa de uma forma grandinha para a gente colocar ele. Então, dá para ver aqui a massa, que tem uma consistência bem bonita, né? E a gente já vê pela textura da massa, então, que o bolo vai ficar bom, né? Eu vou pegar a forma agora, untada e enfarinhada, tá? Para nós colocarmos a massa do bolo, então, e levar para assar. A temperatura do forno é 180 graus, por mais ou menos 35, 40 minutos. O forno, então, já está pré-aquecido, em 180 graus. E vamos colocar o bolo para assar. Bom, agora chegou a melhor parte. Nós vamos saborear este bolo. E nós convidamos o Simon, que é o estagiário aqui da Emater de Venâncio Aires, para degustar. Pode nos servir, Viviane. Gostou, Simon? Muito gostoso. Muito bom. Então, está aprovada a receita. Fica a dica, utilizando um produto muito saltável, que é o mel. Fica a dica, utilizando um produto muito alto, que é 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 um produto muito Legenda por Sônia Ruberti